Bom, e para falar mais sobre a permanência do jovem no campo, nós convidamos o engenheiro agrônomo, doutor em comunicação de massa e jornalismo rural, professor aqui na UPF, Benami Bacautiuque. Sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Obrigado, é uma satisfação estar com você. Bom, o número de jovens permanecendo no campo vem aumentando. Professor, a que se pode atribuir esse aumento? Tem dois aspectos. Um deles tem relação com o desejo dos próprios pais. Estão se enxergando, enfim, de carreira profissional, de capacidade de trabalho e não gostariam de parar de fazer o mesmo. 80% dos produtores entrevistados no município de Passo Fundo, 30% da população, deixaram claro que eles querem que os filhos retornem às propriedades. Mas nós temos um fator, só temos 18% dos filhos na propriedade. Então, entre um desejo e a realidade, nós temos um problema muito importante a ser encarado. Não é tão complexo, mas é encarável. A cultura da soja, nesse momento, é um atrativo, professor? Ele cria a ideia de que a soja como cultura básica representa renda suficiente. Só que é importante lembrar, no município de Passo Fundo, com mais de 150 mil hectares, não tem mais do que 50 mil hectares com soja. Portanto, se tu pensar em termos de valor, de tamanho, é importante lembrar de uma coisa. O município de Passo Fundo tem 80% dos proprietários em 20% da área, significa áreas muito inferiores a 30 hectares. Poderíamos produzir muito mais. E grande parte dessas áreas não tem agricultura extensiva para poder, intensiva e extensiva para produzir. Então, eles teriam que trabalhar em cima de outros processos. E a visão hoje é leite e grãos. Pouca coisa em aves, pouca coisa, quase nada em suínos. E nós temos que encontrar alternativas. A horta é pequena, frutas é pouco, então nós temos que ser mais... Nós temos que achar alternativa. E essa alternativa vai para diversos elementos, Thais. Primeiro, tu tem que fazer que os pais tenham um comportamento não de imposição. Quando os filhos vêm, não é para fazer a mesma coisa. Eles não vão conseguir se adaptar a essa mesma coisa. E os pais vão ter que saber ceder esse espaço. E os filhos têm que vir com visões empreendedoras, buscando alternativas. Principalmente para o tempo ocioso. Não é de parar de fazer o que os pais faziam. Mas é encontrar nesse processo alternativas que agregam renda, principalmente na sazonalidade. Ou seja, nas entre-safras, entre as atividades. Por exemplo, leite. Às nove da manhã, tu tá bíblia, até às quatro da tarde. Ficar sentado em casa, vai para o bar tomar cachaça. E isso é ruim. Bom, aí tem vários problemas, né? Os atrativos que existem na cidade acabam sendo complicadores. A dificuldade da telefonia celular, de internet. Quais os outros desafios que o meio rural também precisa vencer? Primeiro, organizar em termos de habilidades de gestão. Encontrar alternativas e fazer parcerias com a estrutura urbana. Nós não vamos evitar a urbanização do meio rural. Mas ele precisa encontrar no urbano remuneração adequada para aquilo que é o extra que eles fazem. Tem que pensar no meio rural não só na produção de agropecuária, não só grãos e carne. O meio rural também pode ser ocupação de mão de obra para ajudar no processo industrial. Por exemplo, confecções. Costurar roupas no meio rural. Isso não precisa nem ser masculino nem feminino. É uma ocupação rentável. O exemplo que eu sempre gosto de usar é o Napa Vave na Caviforne. Perdão, o Silica Vave na Caviforne. Eles são produtores de vinho e de veite. No entanto, naquela região, eles são montadores de peças de computador para as empresas de computação da região de São Francisco. Portanto, eles estão pegando no lugar o menos esperado a mão de obra rural, fazendo serviço que aparentemente seria urbano. Políticas públicas vêm sendo desenvolvidas nesse sentido para evitar a saída, a retirada do jovem? Os políticos públicos não enxergam mais no meio rural capacidade de se eleger. Ou seja, a representatividade. Passa o fundo não tem 2% da população no meio rural. Portanto, não vai eleger um representante vocal. Portanto, não existe uma preocupação nesse aspecto. O país ainda não sentiu falta de oferta de matéria-prima básica para alimentação. Nós não sofremos fome como a Europa sofreu ou tivemos parte da família envolvida em guerra, como a América do Norte se envolveu, e que sentem necessidade de subsidiar a manutenção de um processo continuado. Eles já perderam para menos de 1% da população e já estão retornando. Mas eles estão retornando com estruturas que ocupam, que dão renda e que criam essa interligação mais intensa. Se você pergunta em Passa o Fundo o que eles enxergam como oportunidade, vem muito pouca resposta dos pais. Passa o Fundo não consegue enxergar a própria beleza do município. Portanto, nós só temos dois empreendimentos de turismo rural. E nós temos muito mais do que isso como potencial. E isso é ocupação. A partir dessas reflexões, a gente encerra uma série de reportagens apresentadas durante toda essa semana. Professor, muito obrigada. Em breve, o senhor vai estar de volta para falar aí do diagnóstico rural, um documento muito importante. Vai ser um prazer. Obrigada, professor. Obrigada a vocês. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada.